Olá meus amigos, voltamos com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos escrito por Ted Andrews e hoje nós temos uma parte que se chama a busca de toda uma vida e aí ele começa da seguinte forma qualquer encarnação em particular pode ser vista como uma grande busca de realização infelizmente podemos mergulhar de tal maneira nas atividades e provações do dia a dia que talvez percamos de vista o quadro maior falhamos em perceber que cada pessoa e situação são significativas deixamos de reconhecer que nada é irrelevante nosso espírito com sua sabedoria maior determina que ocorram certas mudanças rítmicas em épocas específicas da nossa vida estas mudanças mantêm-nos atentos e ajudam na revelação dos nossos potenciais e aprendizagens estas mudanças ocorrem também com uma frequência determinável as épocas específicas destas mudanças energéticas podem ser localizadas com precisão qualquer pessoa que esteja trabalhando conscientemente com sonhos perceberá as mudanças correspondentes dentro do conteúdo frequência, vibração e intensidade dos sonhos nestes momentos especiais estas mudanças de energia fazem parte da experiência de cada um elas são momentos que introduzem um novo crescimento e oportunidade para o crescimento no plano físico e espiritual a maioria das pessoas encara tais épocas como uma amolação em vez de um chamado para um novo crescimento e maturidade elas são períodos de escolhas sendo chamadas frequentemente de pontos críticos nestes pontos críticos ocorrerá uma mudança da energia universal que atua em sua vida nos níveis físico e espiritual acontecerão mudanças correspondentes na atividade dos chakras e na sensibilidade em geral um possível efeito colateral é a ocorrência de alguma agitação e um aumento das oportunidades para solucionar conflitos as situações cotidianas revelarão padrões definíveis apesar do crescimento interno poder gerar um estresse externo é no confronto com tais adversários que o herói completa a viagem com sucesso estes pontos de crise provocam segurança quando superados além de suscitarem uma visão bastante ampliada eles promovem a compaixão e a compreensão pois a dor e o conflito interior por eles causados jamais são esquecidos visto que eles se alimentam dos recursos do coração liberam a luz da sabedoria que há dentro do campo do conhecimento sendo o mundo desse modo enriquecido bom, os pontos de crise são épocas de aventuras específicas dentro da encarnação são períodos que desencadeiam padrões específicos de circunstâncias de aprendizagem cada ponto crítico possui seu próprio padrão de energia básico o qual desempenhará um papel único na vida de cada indivíduo se formos capazes de identificar nossos pontos de crise podemos utilizar mitos e lendas para estimular a atividade onírica e para tornar transparentes suas energias podemos usar o trabalho mítico dos sonhos para trabalhar sobre uma expressão dessas energias a fim de que possamos discernir com maior facilidade a sua presença assim como compreender de que modo podemos vir a ser afetados por elas durante este período a maioria dos mitos e lendas não mostra todas as circunstâncias da vida do herói grande parte relata as circunstâncias nas quais certos adversários são encontrados e superados objetivando uma recompensa observamos somente uma busca aventura específica a partir de um período específico da vida do protagonista e desta maneira devemos encarar cada ponto de crise em cada ponto de crise um período de aventuras específicas onde certas atividades e lições têm mais probabilidades de serem encontradas cada ponto crítico possui seu próprio adversário um arquétipo que desempenhará um papel predominante em sua vida durante este período ser capaz de reconhecer o adversário em qualquer disfarce que ele apresente é o primeiro passo em seguida temos que enfrentá-lo e vencê-lo em ambas as instâncias o trabalho mítico dos sonhos é capaz de nos ajudar ao longo do restante deste capítulo examinaremos sete pontos críticos contidos em uma única encarnação existem outros, é claro, mas estes são, esses sete são os mais reconhecíveis e influentes os sete tem uma longa história de misticismo o número sete tem uma longa história de misticismo a ele associado existem muitas associações com esse número uma teoria para este misticismo está ligada à influência astrológica de Saturno o planeta mestre cuja influência é poderosa ele faz uma revolução em torno do sol a cada 28 anos aproximadamente do ponto de vista astrológico isto significa que a cada sete anos mais ou menos ele estará alinhado com os nossos próprios mapas astrológicos de uma maneira muito perceptível um bom astrólogo pode precisar estas principais mudanças visto que a cada sete anos Saturno movimenta-se para uma nova parte do mapa astrológico alinhando-se com planetas diferentes e criando novas situações e oportunidades de aprendizagem Saturno é um mestre e verificador por meio das suas lições o homem aprende a harmonizar sua imaginação com as circunstâncias imediatas da vida consequentemente através do trabalho com os sonhos a imaginação podemos detectar como o ensinamento e a verificação se manifestarão em nossa vida durante um ciclo em particular este padrão de aprendizagem e testagem muda a cada sete anos quando Saturno passa para um novo quadrante do mapa astrológico as datas para estes principais pontos críticos são aproximadas mas em um espaço de três anos são geralmente precisas para qualquer direção os períodos tem uma duração aproximada de sete anos nossos sonhos refletirão as energias destes pontos de crise isso não significa que nossos sonhos terão sempre esse conteúdo mas compreender estes períodos fornecerá insights nas mudanças energéticas e nas oportunidades mais prováveis de se manifestarem após a descrição dos sete pontos críticos investigaremos várias técnicas sobre como entrar em harmonia com eles através dos nossos sonhos de maneira mais completa bom gente, espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu um grande beijo para vocês bons sonhos